Música Boa tarde pessoal, terça-feira de carnaval, feriado nesse país Bom, meu nome é Paulo Rodrigues, eu sou o seu quilômetro favorito Estamos aqui com a... Vanessa Vanessa, Vanessa, você está me falando que você machucou, né? Isso, eu sofri algumas lesões com queda de bike, né? Fiz bike um bom tempo Tem quanto tempo é isso? Eu estou parada da bike mais de quatro anos, por conta das lesões E onde foram essas lesões? Costa, joelho e ombro Estão quatro anos sofrendo? Foi, quatro anos sofrendo E hoje você vai conhecer uma técnica que vai te ajudar bastante, viu? Vou me apaixonar Ah, com certeza, parabéns, parabéns Igual elas, são milhares de pessoas que estão passando essa situação, né? Sofre uma lesão, não sabe o que fazer Vai no médico, toma um remedinho E não funciona e a dor continua Você tomou muito remédio pra isso Tomou bastante Ainda tomo, mas às vezes a curma trava Você fica no chão, demora horas pra levantar sem saber como... Qual foi aquele que mais mexeu com você? Você lembra como que foi? Acho que o que mexe comigo até hoje é o ombro, né? O cinto, tanto é que pra fazer academia é o ombro E alobar também, a L4, sinto muita dor Dá dificuldade de levantar o braço? Levanta, mas dependendo do movimento repetitivo, eu sinto que ela é como se estivesse sofrendo uma pisada É, contínua Entendi, entendi Bom, então vamos ajudar a Vanessa Bora Deixa a senhora ali, por favor Dá pausa? Tá Ah, sim, toca porque depois eu corto Tá bom Pera, fica diferente pra ela Isso, coloca o queixo, o peito Incomoda Você tem dor de cabeça? Muita Joga a cabeça pra trás Incomoda? Sim Volta Vira, gira pra direita Incomoda? Não Por outro lado Aqui incomoda Incomoda Abra um pouquinho mais as pernas Levanta os olhos pra trás Fica 15 segundos pra levantar Sentiu que tá sem indilírio? Totalmente 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 Isso Fleteou o tronco pra baixo Dói aqui? Dói Pra frente, dói Aí dói muito Mas você tá começando a estramar Dói, né? Você tem dificuldade? Não vou compartilhar aqui Você tem dificuldade pra agachar? Fazer um agachamento? Um squat, por exemplo Eu falo assim, mas com dificuldade Faz pra eles ver, por favor Vou agachar assim Dói? Dói Dói O joelho e a lombar O joelho e a lombar Então eu tô fazendo isso Oi? Ela de lado, né? Vai de lado É Dói? Dói Dói Aqui, né? Eu tô fazendo isso Você vê antes e depois, né? Vê aqui de barriga pra cima, por favor Acabou Acabou, viu, Anissa? Você vai pegar a casa e não vai o seu Vou levantar sua perna Com a roda lá atrás Lá atrás Lá no ar, né? A outra Tá bem? Tá bem? Tá bem? Tá bem? Eu vou fazer uns testes musculares também Segura na marca, por favor Eu vou manter a perna no ar Eu vou fazer isso aqui Você vai resistir pra mim, tá? Ó, deixa eu fechar e empurrar sua perna não Ela resiste Viu aí? Esse muscula aqui, ó Tá desligado Religar ele Vamos desligar, Vanessa Você tem vontade de voltar a fazer atividade física, tá? Sim Você vai voltar essa semana, tá? Eu viro o pé pra fora Isso Resiste Cedeu também Cedeu Faz assim Eu vou empurrar, você resiste Resiste Não, ok A outra Não, tem sim Resiste Ok Põe o pé pra dentro assim Eu vou fazer assim, você resiste, tá bom? Resiste Não, não, resiste Beleza Vai no caso de baixo, por favor Olha aqui Posso tocar, posso tocar Só, deixa que eu dobre Perna direita mais curta, quase dois centinhos A direita Peguei Nossa Aí eu falo, que eu sinto que parece que eu tô com a perna maior que a outra Isso, você sente isso, né? Deixa eu filmar de perto É aqui, você vê, ó Olha A diferença é grande Quadril esquerdo Aqui mais alto Esse lado tá mais alto, viu? Tá assim, ó Você percebe, Alessandra? Uhum Tá Tá Aqui incomoda Vou apalpar aqui, você me faz incomodar Vai incomodar, tá? Tudo incomoda Tudo incomoda, né? Você tem visão de marcha aqui? Já Não foi dar a constatada alguma coisa? Não é, porque eu vou pisar também Depois o médico falou que tava tudo bem, tava no rural E com dor, né? Uhum A dor mais intensa que eu sinto É aqui, ó É nessa região Aqui? É, é por ali É Aqui, ó É ali É de 5S1 Aqui, né? É Mas é aqui, né? Aí, ó É mais Porque eu fiz pão Comoda aqui? Sim Aqui, né? Eu vou apalpar aqui Você vai levantar essa perna reta O máximo se puder Até o concomandar Levanta Só vai ter aí, né? A outra Qual você sentiu mais dificuldade? Em levantar A de cá Você tá Essa Você sentiu mais dificuldade, né? Uhum Entendi Comoda? Comoda E aqui? Arrimento Aí assim Às vezes Você vai ficar até Reventando Aqui, né? Uhum Entendi E aqui? Também Tá tudo alterado, né? Então Vou fazer uns testes Vosculares aqui Você me faz Pode se estibular na marca, por favor? Eu vou fazer Esse aqui Você não deixa Eu vou descer Sua perna não Vai lá Existe Beleza A outra Existe Beleza Agora esse aqui Solta Aqui Eu vou puxar pra cá Você segura, tá? Vamos lá Segura Beleza Tá bom Segura Segura Cendeu Entendeu? Uhum Bem aqui, ó É É É onde você tá bom É onde você sente a dor, né? É Se você tiver Sofrendo Clique no link abaixo Vai ser um prazer Poder te ajudar Tá Não, né? Tô falando Você sente Você sente Mas deu, ó Vou tá mexendo aqui, viu? Faz o seguinte Do jeito que você tá com a cabeça no neutro Tira a cabeça pra direita Volta pro neutro Pra esquerda Volta pro neutro Aqui embaixo Olha a diferença Olha a diferença Dentinho Olha a diferença Olha a diferença Deixa 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 Pra cá De lado Pra cá Pra cá Tchau 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 Olha só a diferença. Vou puxar e você segura, tá? Segura. E a diferença? Deixa eu ver a diferença aqui nas pernas. Os pezinhos voltaram. Ficaram do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho. Vai para cima. E aí começou a sentir. Mas lá no ponto tardeiro. É. Na hora que eu apertei? É. Eu estou sentindo o ponto ainda. A hora? Está bem frente. Solta a perna e solta o pé para mim. Mexe o pé. Salta. Mexe o pé. O que você andava fazendo? Não. Não estava não. Não estava fazendo nada, né? Não. Não. O que você andava? Legal? Uhum. Estirei essa perna. Espera de ver o bracinho aqui, mas solta aqui embaixo, tá? Do outro lado. Ela é o tipo da pessoa que já até malhou um pouco na vida, não foi? Moro. Uhum. Você vai voltar, tá? Seu sonho é voltar, né? Vamos ver. Tem um pouquinho mais para cá. Uma chica de piso. Põe aqui. Gostou dessa? Galera. Assusta, mas não é que levanta é o piscinho. Você lembra a tela dessa perna aí? Essa? Não. Olha a sua. Essa não vai quase nada. Essa daqui tem um pouquinho mais. Solta a perna. Mas é isso? Não. Solta. Não. Você vai ver agora mais ainda, tá? Solta. Está pegando você também? Eu tenho um problema com o bote. Olha só. Sempre estica a perna e solta ela para mim, tá? Solta. Solta. Pera no pé, por favor. Se você tiver com dificuldade em flexibilidade e alongamento, clica no link abaixo. Vai ser um prazer te ajudar. Olha só a diferença aqui, ó. Olha só. Olha, mexe. Solta. Eu quero isso também. Eu nunca passei por isso, não. Só estica os joelhos, solta a perna. Fazer isso? Nunca. 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 Vamos lá. Tudo bem. Abraço você. Pisa aqui só assim. Fim da cabeça. Puxa a cabeça, né? Deixa que eu te levantar. Puxa um, hein? Solta, 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 solta. Respira fundo. Respira fundo. Sentiu? Tô. Total. Respira fundo. Você está dormindo mal, tá? Eu dormo péssimo. Tenho um sono horrível. Tarde, dormo poucas horas. Acorde muito cedo. Puxa. Respira. Respiração do ar. Asi a mãozinha pegar eitar. Tá longe usado, não? Entra. E aqui nós durumos. Solta a cabeça na minha mão. Vou soltar, tá? Oh, 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 oh! Que espia, saltor! Você tem que virar. Solta a cabeça. Vem. Solta. 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 Solta a cabeça. Vem. Solta. Solta a cabeça. 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 Tenho em pé. Aba um pouquinho mais perfeita. Não, não pode deixar que ela levo a tua. Ali, levanta, por favor. Vem cá. Olha a mexiga. Mexa. Fica diferente. Mexa. Nossa, parece que tirou um peso aqui, né? Parece que tirou um peso. Parece que tirou um peso. Mexa. Ai. Tirou. Você pode colocar na cabeça que todo mundo precisa. Deixa. Fica de costa. A cabeça. Isso. Põe a mão aqui. Puxa o ar. Solta. Fica diferente pra gente. Dá uma mexida. Só faz. Mexa. Agacha. Outra pessoa. Outra pessoa. 100%. Tem uma coisa aqui que eu vou fazer. Vou fazer isso aqui. Segura na máquina. Você vai resistir, tá bom? Deseja. Beleza. A outra. Deseja. Muito bom. Paira abaixo. Vou rodar uma apertada na perna. Na alambar. Tá satisfeito? Tá gostando? Tá gostando, Vanessa? Muito. Não. Tá com medo, tá? Tá. Barilha para cima. Coloca a cabecinha. Pega com a mão no carro novamente. Estica o joelho, solta a perna. Estica o joelho, olha aí, olha aí. O que você acha da vida? Outra pessoa. Vamos tomar essa semana, tá? Sim. Aí, olha. Vem cá, fala ali pra eles o que você achou. As pessoas precisam saber o que aconteceu, né? Nossa, o alívio imediato, né? Imediato. Imediato o alívio, a sensação de tirar um peso imenso. A gente ainda sente um pouquinho do padrão muscular, acho que era o ponto onde estava mais lesionado. Porém, uma sensação suave. Posso fazer isso tudo agora? Pode dançar. Posso dançar. Só não. O padrão tá mais solo, aí deu o pé, o padrão mais solo. E perdeu aquela sensação de eu tacar uma perna com a outra, né? Exatamente. A sensação do peso era mais pro lado. Olha só, o fato, lembra que você estava desequilibrado? Isso. No caso, é da primeira vez. Porque faz o teste normalmente... Aí já muda. Equilibrou. Não dá a sensação de baixo. Exatamente. Quatro anos parada você fez a ginástica. Quatro anos parada sem fazer ginástica. Quatro anos parada sem fazer ginástica. Tchau, tchau.